Ola! O sangue e água, né? Que raso com as mãos de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Hoje, dia 31 de maio A igreja celebra Pentecostes, né? Dia muito marcante na liturgia da igreja Como também a Dessa homenagem a Nossa Senhora Que ficou grávida, né? Do Espírito Santo também Então, logo mais às 17 horas Estaremos celebrando a Festa de Pentecostes E também a coroação de Maria Nossa Mãe E Às 3 horas Estaremos Realizando pela RCC Louvor Como expressão Da festa de Pentecostes No santuário a partir das 3 horas da tarde Então, você Que aí está Pode acompanhar O louvor A partir das 3 horas da tarde Né? No santuário Pelo canal Do YouTube, né? O canal Voz do Bom Jesus Inclusive, a gente está percebendo que tem pouca gente acessando esse canal, hein? As missas, a gente não percebe assim Pelo menos Não tem nem mil católicos participando da missa pelo YouTube Tem mil inscritos E às vezes só aparece Nem cem Como é que se explica uma coisa dessa? Então, precisamos ver com os católicos, né? O que está ocorrendo Que muita gente tem a rede Tem acesso à internet Tem acesso à rede social Muita gente escrita Mas na hora das missas da sexta-feira, né? Toda sexta-feira nós temos missa Às 19 horas Missa da Misericórdia E todo domingo, às 17 horas Missa dominical Né? Claro que todo mundo amava Todo mundo em sua casa Mas não impede de acessar o canal Né? Eu não quero acreditar que O canal da TV esteja mais Interessante Né? Do que o canal Do Bom Jesus Inclusive O povo a comentar na rua Entre os amigos É quando é que as missas voltam Quando é que a igreja volta a funcionar Né? Mas já estamos em funcionamento Pelo canal Né? A Voz do Bom Jesus E pouquíssima gente Nos acompanhando Então, vejam lá Às 3 horas Tem o louvor E às 17 horas A missa no encerramento Então, queremos ver muito católicos Acessando esse canal Foi para isso Na verdade Que criamos o canal Não foi apenas para Uma criação a mais Né? Mas sim para Fazer essa experiência De levar até as residências A A celebração Bem Aqui estamos Hoje, portanto Desde a semana passada No sábado passado Já iniciamos uma experiência De recitar o texto Né? Da misericórdia Com as crianças Né? E Sobretudo aquelas crianças Que são as colonhas mirins Elas são fantásticas São Muito interessantes É Fizemos esse sábado passado Domingo passado Ontem Com a Criançada Lá da comunidade Entrocamento do Carmo Né? No entrocamento E hoje Faremos com a comunidade Salhada do coração Muito esperada Muito aguardada Nós Mudamos para as 10 horas Porque Já que 3 horas Verá louvor Mas seria as 3 da tarde De hoje Mas em função do louvor Pelo Pentecostes Então é que estamos pedindo Para transformar Esse horário de oração Então aqui estamos Para um encontro Né? Um encontro virtual Onde essas crianças Também cooperam Né? Com a evangelização E com a salvação De todos Né? Porque cada criança Que reza Ela com certeza É Está contribuindo Né? Pelo seu Sua própria santificação E a dos outros E se já na infância Fazendo essa experiência Né? Muito mais grandiosa Será A fertilidade Da oração E na qualidade De oração E de vida Dessas crianças Se tornando adultas Neste propósito Né? Então hoje Aqui estamos prontos Eu só vou ver agora Aqui quem já está A postos Para esta Esse encontro De hoje De manhã Né? Vamos vendo aos pouquinhos E Será que Lá já está Improntíssima Não é? Lá eu sei que está Né? A mãe também Mas vamos ver se Laura Já está Assim Improntíssima Porque ela Sempre Que viu As coroinhas Na igreja Diz a mãe Minha aninha Também queria ser Coroinha Né? E Por isso Crio eu também Que ela esteja Muito animada Para Fazer essa Participação Né? É uma experiência Com certeza Marcante Na vida Na vida da igreja Na vida da paróquia Na vida do parco Também dos pais E da comunidade Não há dúvida disso Né? Laurinha Você já está aí? Que linda A tabela Com você Está com o texto Na mão já? Ah Parabéns Olha Também Estou com o meu aqui Viu? Estou quase pronto Na muita gente Que maravilha Você está aí Mais quem? Irmã Ah Sua irmã Você gosta muito dela Não é? Gosto Ah Que bom Quantos anos tem Laurinha? Quantos anos? Sete Sete Parabéns E o seu nome Completo? Laura Andrade Oliveira Ah Prazer Viu Laura Oliveira E cadê Mãinha Pai Seu irmão Não Está aqui Meu irmão está aqui Mas meus primos E mãe eu não Ah Tá bom Parabéns Então eu vou ver Mais alguém Daqui a pouco Eu volto Viu? Uhum Me aguarda aí Um pouquinho Não sai daí não Por nada Está vendo? Está aí Olha Laura A rezadeira Já está aí pronta Laura Com certeza Se Ela seguir Esse caminho Ela vai muito longe Graças a Deus Vamos ver se tem mais Coroinha aí Pronta Para Esta Experiência Digamos também Que nós Queremos Sempre Ver se Será que a Alicinha já está Pronta também? Alicinha A avó dela Só tem Coroinhas Em casa Vamos ver se a Alicinha já está Prontíssima aí Também Oh Alicinha Que maravilha Tudo bem? Tudo Está muito assim Bem arrumada Está no quadro Da Jesus Misericordioso Do lado Da imagem De Jesus Dormiu bem? Dormi Já sabe rezar? Já Ah, que bom Tem quantos anos Alicinha? Sete Sete Parabéns Pelos sete anos E o nome Completo de Alice? Alice Caterine Vieira São Desenho Parabéns Tá certo E cadê Seus irmãos André E Antônio? Estão aqui Ah, parabéns E maninha E pai Também 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 E vó Eliana Será que a vó Eliana Está acompanhando? Vovó Tá Tá Ah, que maravilha Que bom Então daqui a pouquinho Viu Alicinha Eu volto Eu vou só saber Se já estão todos prontos Tá bem? Viu Pronto Daqui a pouquinho Eu te chamo de volta Né? Olha aí também Alice Que ela Desde muito cedo Quando viu os irmãos Como coroinhas Ela dizia Mãe Igual que iria ser coroinha também E assim que surgiu a oportunidade Ela abraçou com muita alegria Ela é cada vez mais aí Entusiasmada Desse caminho Sempre orientada Pelo caminho da igreja Pelo caminho da comunidade Que maravilha Vamos ver se tem mais gente aqui Né? À disposição Para que a gente Confira Né? As presenças Das convidadas Né? Deixa eu ver aqui Jojo Será que Jojo Já está pronta? Né? Jojo também Né? Ela tem uma herança Muito forte De Opa, Jojo Bom dia Tudo bem, Jojo? Claro, bom dia Bom dia, Pazima Isso Vamos rezar hoje? Sim Aê Cadê mãe? Tati Tainho Tati também E vovó? Tati Tá sete Tem quantos anos, Jojo? Sete Sete E o nome completo de Jojo? Joana Vitória Silva Ah, parabéns Então eu vou dar uma saídinha Rapidinho Viu, Jojo? Mas volto já Viu? Vou ver se agora Eu vou ensinar mais alguém aqui Prontíssimo Para o nosso encontro de hoje Não suma daí não Vai ser muito bom O nosso encontro hoje Então a Jojo também Ia estar prontíssima, né? E ela também vem crescendo Né? Diante de Deus E diante dos homens Vamos ver também Vê se a gente encontra mais Gente aqui Né? Em Pronta para a oração Afinal de contas É Ficamos Assim Encaminhados Para que pudéssemos Né? Fazer essa experiência E juntos faremos E Será que a Cess Cess Cadê a Cess? Será que a Cess Já está pronta? Então está faltando Só conferir a Cess Né? E Também a Sofia Opa, dona Baldetti Aê, Cess Muito bem Oi Tudo bem? Tudo Eita Uma saudade enorme Viu? Também Eu falo com muita saudade Muito espero Para te ver Eita Deus do céu Que maravilha Tem quantos anos, Cess? Sete Sete E o nome completo De Cess? Meu nome Seu nome completo Meu nome completo? É Cecília Vitória De Oliveira Matos Tá bom Parabéns Prazer em conhecê-la Viu? Cadê a manhinha? Olha ela Tá Tá bom Eu quero Sua tia Meu Que bom Daqui a pouquinho Eu retorno Viu, Cess? Eu vou Tô Mais uma presença Para a gente Poder começar Com alegria Vamos ver se Sofia já chegou Para que nós Possamos dar início A esse encontro Como será que eu encontrarei Sofia Nesse encontro Aqui Porque Precisamos Fazer Com só Confirmação Das presenças Para que juntos Nós Estejamos Participando Desse encontro Né? Ok Eu não sei se Nelly Vai confirmar Para nós Aí A presença De Sofia Que eu não estou aqui Conseguindo identificar A Sofia Entre nós Né? Mas vamos seguindo Adiante Né? Vamos sim Adiante Vou ver aqui O seminarista Né? Seminarista Hércules Cadê você? Né? Que Juntos Portanto Neste encontro Da manhã E assim Queremos Então nós vamos Dar início A esse encontro Né? Muito aguardado Esperado E queremos Contar com O apoio Dessas mães Né? Felicidade Das mães Das vó Dos pais Com certeza Toda a família Dessas crianças Aí Opa Seminarista Tudo bem? Cadê o seminarista? Hércules Lá o contato Não está muito legal Né? Ele é da comunidade De trocamento Do carro Né? Faz seus estudos Em Salvador Né? Já está aí Então vou Começar a chamar Né? Alessandra Confirma que A Sofia Está por aí Então vamos Iniciar o nosso Encontro Né? Certamente Vão chegar Noutras E vamos Aqui Portanto Levar Essa Experiência Né? É isso? Ok Então vamos chamar Laura Laura Apareça aí Então vamos começar O nosso texto Né? E assim Queremos Fazer parte Desta Manhã de oração Então o domingo de feio de 31 de maio Dia de Pentecostes Falação da Nossa Senhora Poder contar Também com as preces Dessas crianças Né? Em oração Né? Que maravilha E pronto Laurinha Vamos nós Para Então vamos Começar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ok Amém Vamos lá Pai nosso Que estás no céu Graça Da direita 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 do Pai De novo Adivinha Sua glória Pazerá os vivos e os mortos O seu reino O seu reino Não entrará fim Creio na igreja Uma santa Católica Apostólica Profeta Profeta O seu batismo Para São Esse mercado E a exceção dos mortos A vida do mundo É que adivinha Amém Ah bom Parabéns Laura Vamos lá Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo O sangue A alma E a divindade Nosso Senhor Jesus Cristo E a expiação Dos nossos pecados Do mundo inteiro Vamos lá Laurinha Pode começar Pela sua dorosa paixão Tem misericórdia De nós Do mundo inteiro Tem misericórdia De nós Tem misericórdia De nós Do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão Tem misericórdia De nós Do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão Tem misericórdia De nós Do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão Tem misericórdia De nós Do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão Pela sua dorosa paixão Tem misericórdia De nós Do mundo inteiro Pela sua goza e paixão Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua goza e paixão Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua goza e paixão Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Parabéns, Laura Obrigada Você já está rezando bem Continue, viu? Nunca deixe de amar Jesus nem a Maria Esteja sempre assim feliz E sendo uma criança amável, tá bem? Então que Deus lhe abençoe e lhe guarde E lhe proteja, viu? Tá bem Ok, tá vendo aí minha gente Então tá aí a participação da Laura Nesse primeiro mistério E ela considera continuar conosco Laura aqui também Faz uma caminhada muito bonita Na vida da comunidade Quanto é importante Que a família Possa conduzir Seus filhos No caminho da fé E desde cedo Já dá essa indicação Da necessidade de seguirmos juntos Então, por isso que vale a pena Um incentivo, um estímulo Para que essas crianças Crençam e depois Se tornarão adultas Adultas místicas Adultas cheias de espiritualidade Valeu Bom dia Ouvirajara E juntos Nós estamos caminhando Então vamos Ver então aqui Outra colaboração Para esse encontro De oração de hoje Pois, afinal de contas Estamos aqui para isso Para a gente fazer Essa experiência Importantíssima De fé e oração Então vamos chamar Jojo Jojo Cadê você Para a gente rezar Jojo que está aí Se arrumando Para receber o vento Para ganhar um irmãozinho E com certeza Vamos aos poucos Fazendo o quão maravilhosa Seria Se todos Como diz o canto Do pazezinho Tudo seria bem melhor Se meu povo procurasse Nos caminhos onde andasse Pensa mais no seu senhor Mas você fica esquecido E por isso Falta amor Né? E também Canta a mesma canção Oi, Jojo Vamos rezar? Sim Aê Como é que está Seu irmãozinho Bento? Bem Está bem? Você está preparada Para receber? Sim Cuidar dele? Sim Vamos lá Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo, o sangue, a alma e a divindade Vosso deletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que inspiração dos nossos pecados Do mundo inteiro Vamos lá, Jojo Eu sou do amor Eu sou do amor Pela misericórdia de nós Do mundo inteiro Eu sou do amor Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Parabéns, Jojo. Viu? Continue rezando sempre, tá bom? Aê! Muito bem, a Pai Jojo aparecer. Muito feliz e com o beijo. Oi? Eu rezo toda noite, mas meu pai... É? Parabéns. E seu pai reza direitinho? Sim. E sua mãe, não? Não. Ah, sua mãe não sei não, viu? Então, espero que Bento ajude ela a rezar, já que Jojo não está conseguindo, não é? Tá bom, Jojo, aquele abraço, viu? Eita, que abraço gostoso, menino. Olha que maravilha aí a Jojo, não é? Entre nós. Então, por isso, nós todos continuamos aqui em oração. Uma oração onde a gente quer contar sempre com a presença participativa dessas crianças que vêm aos pouquinhos demonstrando crescimento diante de Deus e diante da sua família. Muito bom. Muito bem. Parabéns. Aí a gente, então, continua o nosso encontro e dizer que é sempre importante que nós continuemos, encaminhemos juntos, né? Sempre. E bom que estamos aqui nessa experiência muito interessante. Céssia! Céssia é um chão da aldeia muito grande, né? Ela... Aí, Céssia, eu voltei. É para rezar com você. Oi, cheguei. Estou aqui. Vamos rezar? Bora. Bora. Vamos lá, Céssia. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia em nós do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorada e paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorada e paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorada e paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorada e paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Parabéns, Céu. Nós e o mundo inteiro. Você está feliz? Estou. Ah, que bom, meu Deus do céu. Então, você costuma rezar já? Costumo. Já? Ótimo. E quando você reza, você chama o anjo da guarda para pertinho de você? Seu anjo da guarda. Aê, que bem. Parabéns, viu? Obrigado a sua mãe, a sua tia, pela organização, pela arrumação, a produção, né? Eu te amo. Estou com saudade. Oi, coisa aí. Eu, meu irmão, vamos arredar quase todos sempre as noites. Ah, é, não é? Que bom. É. Tenho muita saudade de você, viu? Logo, logo, a gente vai poder celebrar aí. Deus te abençoe e lhe guarde, tá bom? Se Deus quiser, amém. Amém. Tá certo. Olha aí, a Céssia, né? A Céssia é demais. Ela se envolve para valer, né? Ela dá uma saudade da vida da igreja. Isso é bom e importante. Quer dizer, que faz falta, né? A todos nós e a nós todos poder nos reencontrarmos. E vamos nos reencontrando, assim, nessa comunidade virtual e a comunidade física. Não é muito possível, mas a virtual é possível. E nesta, então, a gente vai, então, contemplando, né? A face de Deus. Vamos, então, aqui chamar mais outra colaboradora dessa oração. Lembrando que é sempre bom, sempre importante que nós continuemos participando desse encontro. Encontro esse que vai nos dando uma alegria muito grande, uma compensação muito satisfatória, porque nós vamos todos diante de Deus ganhando, né? E fortalecendo com entusiasmo esse encontro com todos nós, né? E que bom que a gente precisa continuar renovando a fé dessas crianças, né? Estimulando outras também que, muitas vezes, estão distante da vida da igreja, estão distante da vida da comunidade e que precisamos, cada vez, mais estimular, né? Aos pais que cooperem, né? Na educação dos seus filhos, pois, afinal de contas, filha, educação acertada, nós sabemos que é futuro feliz, né? Então, se educamos com a criança, nós não precisamos corrigir adultos. Então, é isso que é muito importante para a vida de todos nós. Então, vou convidar agora a Alice, né? A Alice, que já está prontíssima, já está aí nos aguardando, né? Então, aí, como diz a corda na grande escuroinha, educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Perfeitamente, né? Então, vamos, vou aqui, então, em busca da Alice, né? A Alice, que também já está pronta para esse encontro, que ela se arrumou cedo, né? Cedo que ela se arruma. E, já que se arrumou cedo, né? A gente precisa dar continuidade. Eu estou aqui na busca da... Sim, e falando em participação, a Sofia, Alessandra, eu vou encontrar em qual caminho, em qual canal, né? Oi, a parceira, também te amo, Céssia, né? Então, eu preciso encontrar agora a Sofia, né? Ainda não identifiquei em qual porta ela está, em qual canal eu posso encontrá-la, porque também a Sofia, ela já costuma né? A mãe sempre leva para... Ah, ok, compreendido, compreendido, né? Então, vamos buscar a Alice, né? Que já está aí prontíssima, né? Cadê a Diana? Que bom que juntos nós vamos fortalecendo a vida na comunidade, vamos deixando que prevaleça em nós, né? E Alice, também, eu não estou mais identificando, né? A Daiane, para que ela também contribua com esse encontro de hoje, acesse só manifestando a saudadeira, um carinho muito grande, né? então vamos achar Alice, a daiana, né? E juntos nós assim vamos nos completando, né? Porque, afinal de contas, ninguém consegue ser igreja sozinha e nem também amadurecer só, né? nós amadurecemos juntos em vida e comunidade. E a vida em comunidade é uma vida que exige, né? Sempre mais de cada um de nós. Vida comunitária é sempre uma exigência muito além das condições humanas, porque na vida em comunidade a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai também nos permitindo a nossa transformação. E estou aqui em busca da Alice, estou em busca da Alice, não estou encontrando a Alice, quem com quem dá pouco, Diana, estou aqui à busca de Diana e não estou encontrando. Mas, tudo bem, aparece aí Diana, aparece aí para que nós continuemos o nosso encontro, né? De oração para hoje. E juntos nós poderemos sim fazer uma riqueza muito grande, né? Pois, afinal de contas, nós vamos juntos na busca do crescimento e ao mesmo tempo vamos dando direção, né? Eu consigo visualizar a tia de Alice, né? A Leila Ferreira, mas não consigo visualizar a Diana e a mãe da Alice, né? E por isso eu preciso identificar aqui a Josi e a Diana. A Diana no início estava e agora não está. Pois lembremos que amanhã à noite também, na segunda-feira, nós iremos fazer o encontro dos coroinhas, né? O encontro também virtual. virtual. Então, você que tem coroinha em casa e também está nos acompanhando, nos assistindo, né? E conectados amanhã às 19h, a gente quer fazer um encontro virtual com os coroinhas para também fazer a riqueza, a renovação da caminhada e muitas vezes com esse tempo de pandemia todo mundo se despreça, né? E por isso, creio que amanhã, claro que não é só os coroinhas, né? Os coroinhas são os convidados da noite, mas todos podem participar, interagir, sem dúvida nenhuma, né? Como também iremos organizar um momento com o texto dos homens e juntos, não é isso, Tamires, Farias, não é ótima ideia? Então, amanhã, às 19h, e os pais podem acompanhar, os amigos, todo mundo, né? Vale a pena que juntos, assim, caminhemos, não é isso, Lenon? Como também iremos fazer o encontro com os, né? Com o Merge, já estamos fazendo com a Legião de Maria, todo sábado, às 18h, e temos que fazer também com o Merge, né? Ah, muito bem, a Alice já chegou, vamos lá, vamos ver aqui onde é que está a Alice, a Alice está muito entusiasmada para esse encontro de hoje, né? E ela, sem dúvida, né? Dormiu muito pensando nesse encontro e se arrumou cedo, né? Creio que não só ela, mas a família toda acaba se envolvendo, né? isso é importante porque a família aqui é resunida, não é? Já sabemos que permanece unida. Porém, eu aqui ainda não encontrei a Dayane dentro do convívio comunitário, né? Então, portanto, Alice, ah, ok, Alice, né? Tem um outro canal para Alice. Vamos lá. Vamos achar essa coruinha que gosta muito, já iniciada desde cedo, né? Já iniciada, estimulada a vida de oração, né? Alice, vamos lá. Isso. Aê, ela sempre linda, ela é muito séria. Alice, vamos rezar? Vamos. Vamos, então. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade e o vossa e o leitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, inspiração dos nossos pecados do mundo inteiro. Pela sua da honra da pastinha. Tendo misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua da honra da pastinha. Tendo misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua da honra da pastinha. Tendo misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua da honra da pastinha. Tendo misericórdia de nós do mundo inteiro. Pela sua Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tá bom. Parabéns, Valice. Obrigada. Você é feliz como coroinha? Sim. Ah, que bom. E quando você crescer, vai ser o quê? Explica aí para nós o que você vai ser quando você crescer. Não é? Que bom. Então, está aí também com as dificuldades de conexão. Mas obrigado, Alissa. Obrigado, Dayana. Vale, André. Os irmãos, não é? André Matheus. André Matheus foi o primeiro coroinha da família. Depois foi o Antônio Marcos. Aí tem também a Alice. Tem a Ilô, que está aí também começando seus passos. A Paola. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo. Então, que bom. Que maravilha. Então, aí está a contribuição da Alice. E vamos em busca da outra colaboradora que já está posta para participar deste momento. E que bom que vamos sempre dando a Deus a devida honra e atenção. E o quanto nos faz pessoas bem melhores se nós conseguimos manter a nossa comunhão com Deus. Hoje, a igreja celebrando a Pentecostes, o fruto da ressurreição. Que a paz é a fruta da ressurreição e o Espírito Santo a promessa. E juntos que queremos aqui dizer que às três da tarde de hoje vamos ter o louvor no santuário e encerraremos com a missa. Por isso, todo católico deveria estar conectado no canal A Voz do Bom Jesus. O canal foi criado para a comunidade católica. Ainda foi criado para a comunidade católica. E a comunidade católica não está se conectando com a comunidade do Bom Jesus na hora da celebração. Então, por isso, muito ânimo a todos que sabem já. Porque muitos já estão inscritos. Se estamos inscritos no canal, é sinal que nós já podemos ter muita gente conectada. E com certeza as pessoas estão em casa. E se elas estão em casa, elas tornam muito bem acessar a missa. Como também pela televisão. Quem tem a TV em casa com essa acessibilidade pode conectar na TV a missa e fica show. Eu estou aqui tentando falar com a Josimária e parece que o canal, a conexão não está muito nos ajudando nesse sentido. Mas sei que a Sofia está muito entusiasmada por esse momento. Ela queria muito, mas tudo bem. Vamos adiante. Estamos aqui tentando fazer... Sofia! Aí ela chegou... Que maravilha! Que maravilha! Cadê Sandrinho, Sofia? Está lá na sala. Ah, na sala. Está bom. E você vai rezar agora? Sim! Vamos lá, então. Eterno Pai, Cereço, Curto Sangue, A alma e a divindade, Vosso de desafio, Sufio, Nossa Senhora. Nós somos pecados do mundo inteiro. Vamos lá, Sofia! Pela Sua Dolorosa Paixão, Pela Sua Dolorosa Paixão, Pela Sua Dolorosa Paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua Dolorosa Paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua Dolorosa Paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua Dolorosa Paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua Dolorosa Paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. as suas olhas da paixão que eu perdi parabéns Sofia viu? que tá com saudade que tá com saudade das místicas tá com muita saudade você chegando por aquela com sua mãe, seu irmão que bom, mas logo logo Sofia, tudo isso vai um abraço te amo viu? Obrigada que fofo que fofura que fofura graças a Deus valeu, tchau sua colaboração como mãe da Sofia então vamos concluir o texto e logo logo vai chegar o tempo de encerrar a conexão e dizer que muito valiosa Nelly cadê você Nelly? cadê você? vai estar vai querer aparecer pra nós agora Nelly Sandra Nelly Sandra que é uma das grandes responsáveis pela formação Nelly que está nessa articulação nessa coordenação aí da vida dos coroinhas somos muito gratos a Nelly Sandra por todo o esforço que ela vem fazendo organização articulação né contato com as mães com as crianças também muito valioso apareça aí Nelly então que juntos nós queiramos seguir nessa meta né e bom também saber que na comunidade há esse espaço importante para as crianças aprenderem a servir diz quem planta colhe não é verdade? quem planta colhe então se as mães plantam né tem suas nos corações de vossas filhas com certeza vão de colher frutos maravilhosos né será cada criança um terreno fértil né um terreno fértil para a bondade e ao mesmo tempo para a misericórdia não há dúvida? então povo de Deus vamos chegando ao final do nosso encontro de hoje amanhã às 19h o encontro com os coroinhas né não percam esse maravilhoso momento e hoje às 3h louvor e às 17h missa viu e sempre às terça-feira e às quinta pelas 3h temos a o texto a hora da misericórdia pela página e não esqueçam que todos devem fazer o esforço de se conectar no canal para que o canal dê vida o canal dê importância o canal a voz do bom Jesus que você pode acessar quem tem na TV melhor ainda fica melhor né e quem não com certeza né então obrigado a todas as mães né responsáveis vó pelo envolvimento os amigos os parentes né tios que ficaram envolvidos na vida dessas crianças quantas máscaras são maravilhosas né são centro de bondade né e que juntos assim sigamos Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tem de piedade de nós do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro né então obrigado a Papai João Leno a Josi Sandro né ali a si Manoel Daiane André pela colaboração né vocês lá então Lilia nosso muito obrigado por a vida da 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 Sesse né que bom que todos puderam cooperar participar e nesse grande encontro né todas as mães pais vós vós né e todos que se conectaram o nosso bom dia né e bem-vindo sempre a essa conexão e juntos seguiremos muito mais adiante muito mais adiante seguiremos né para participar no seu vídeo indireto né então a gente vai encerrando que Deus dê a cada um rapaz estou muito feliz estou radiante bom de ver nossas pequenas coroinhas isso vou sua inocência a sensação de cada uma delas lindas 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 é é é hoje aniversário aniversário de meu bebê 17 anos já 17 aninhos não edo parabéns não caroinhas Honda também né ele que também é desde 2012 e doze. Pois é, lembro dele. Desde 2012. Pequenininho, caminhando com a mãe, para estar com o São Miguel no Machadinho. Desde o Rio de Janeiro. Vejo que ele é o grande companheiro, o grande responsável, o primeiro responsável. Ele cuida da mãe, da irmã. Muito sério também. Ele faz que prosa muito pouco. Acho que ele é aquele guardião da mãe e da irmã. Muito importante isso também. Então, parabéns ao Eduardo, pelo filho que tem. Parabéns pela educação que vem dando. Obrigada. Ore por ele, ore por nós todos. Muito bem. E vamos nessa corrente de oração. Vamos sim. Então, amanhã à noite, tudo certo, né? Amanhã à noite, ele estará online, com fé em Deus. Que maravilha. Então, padre, Deus abençoe ao senhor cada vez mais, né? Que o senhor consiga pastorear as suas ovelhas, como vem pastoreando nesse tempo difícil. Mas a gente vê a sua disponibilidade, a sua competência, a sua unção de estar aí seguindo nessa jornada difícil, mas prazerosa, né? Um momento que, com certeza, a gente vai passar. Eu creio que, em breve, a gente vai estar todo mundo juntos, orando na nossa igreja. Exato. Ok, obrigado, viu? Que Deus nos dê um bom domingo de Pentecostes. Obrigado, aquele abraço. Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Obrigado por todo o seu impenso e educação nesse ministério com a nossa turma, viu? Eu sou muito feliz. Eu que agradeço a esses pais, essas mães, a esses amores que o senhor me entregou. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Ok, um abraço. Grande, muito carinhoso. E, ó, Eduardo. Muito obrigada. Tchau. Pois é, por Deus, aí vamos encerrando nosso encontro de hoje, mas amanhã, 19h, enquanto com os coroinhas, e hoje, 3h da tarde, pelo canal Lovor de Mãe Jesus, louvou 17h a missa do Pentecostes, com a oração de Nossa Senhora. Que o senhor esteja com cada um e cada uma, onde quer que se encontre, ele que seja a vossa luz e a vossa força. E abençoe a todo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E caminhemos na fé e na esperança. Afinal de contas, é pela fé que nós vivemos. É uma só fé, um só batismo. E é por Cristo, não é? Que aqui estamos. E dizer que vale a pena todo e qualquer esforço de testemunho, de fé, de educação, para que a educação seja cada vez mais enlarguecida. E quanto mais educados, mais santificados os vossos filhos e filhas na presença de Deus. Amém? Tchau. 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 Obrigado.